É que não posso mais te perder Pois também eu vou te ganhar Sem alguém muito tempo eu fiquei Ainda bem que eu te encontrei Pois proveito o sabor de te amar No abismo da vida eu vivi Eu vivi Fui mulher que travesso na rua Com você eu botei a sorrir E na hora da gente dormir Eu viajo contigo pra lua É gostoso acordar com você Com você Seu gentil tem coisa de chama No abrigo do teu coração É prazer que sentei a paixão E de novo a gente se ama O teu gemido O teu gemido é que me faz E vai crescer No teu ouvido eu falo coisa sem pensar Seu teu escravo sim Seu teu escravo sim Pra te satisfazer O teu gemido O teu gemido é que me faz enlouquecer E o teu gemido eu falo coisa sem pensar Seu teu escravo sim Seu teu escravo sim Pra te satisfazer Há tudo manhoso Matou manhoso Poderado com você Seu nosso Nato manhoso Poderado com você Dato manhoso Chega aí cup帯 Domingo Quero te encontrar E desabafar Tudo meu sofrer E estar ao seu lado E esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje me fez sofrer Esquecer da vida Que deixou ferida E que até hoje Não se encartizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Cola seu rosto no meu Laiá Laiá Sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Que tudo você tem melhor E hora de querer Cala seu rosto no meu Laiá Laiá Sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer E tudo você tem melhor Minha hora é te perder No bicho É tudo que eu posso querer O rap de mim Que eu te vejo, quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Meu anjo me entrou Minha canção de paz Na luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais ficar Se você não deixar Não deixe o nosso desejo virar Poeira Um oceano de amor que não pode cercar Minha paixão não te julha pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar Não deixa, não deixa Se você não deixar O nosso desejo virar Poeira Poeira Um oceano de amor que não pode cercar Minha paixão não te julha pra vida inteira E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar E você pode usar e abusar de amar Chico Preto, Balando, Veneno e agora Seneno, Viver de Paixão Só que tem que ter que ter coesbondido e a bem-sucedido Não há lá em vão E o compadre foi o bem do Chico Tão belo e tão rico, dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não há dinheiro que compremos É difícil viajar de saldeiro Mas era a jangada na embarcação E saiu, mas encalhou Não chegou alto o mar Mas o sonho naufragou Dois de amor é difícil, porém Mas o sonho naufragou Dois de amor é difícil, porém Como dói a dor Como dói a dor de amar Se me desigualdou Sabe que ia chorar Mas se mudou na terra e meu peço A matéria do amor ensina E a boca se torna, doutor Dois de amor é difícil, porém Chico Preto, Balando, Veneno e agora Seneno, Viver de Paixão Só que tem que ter que ser coesbondido É bem-sucedido, não há lá em vão E o contrário foi o bem do Chico Tão belo e tão rico, dono da razão Não valeu pra fazer financeiro Pois não é dinheiro que come emoção E ninguém já já te sabeu Mas tem a jangada na tua embarcação E saiu, mas encalhou Não chegou alto o mar Mas o sonho naufragou Dois de amor é difícil, porém Mas o sonho naufragou Dois de amor é difícil, porém Não dá de remédio, vai lá de vir Dois de amor é difícil, porém Se doer, vou sofrer, mas não vou me acabar Dois de amor é difícil, porém Só quem é muito forte pode superar Dois de amor é difícil, porém Jogo, jogo do amor pra perder ou ganhar Dois de amor é difícil, porém É o que eu vi pra live do Edgar Dois de amor é difícil, porém Dois de amor é difícil, porém Dois de amor é difícil, porém Joga na percussa Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra samba Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra samba Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio de um samba maneiro eu não vou me morar Eu sou do samba, eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra samba Eu sou do samba, o samba chamou, tô aqui pra samba Deixa eu cantar meu amor, que essa é a nossa hora Porque no meio de um samba maneiro eu não vou me morar Cacundê, 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 cacundê Deixa eu falar, deixa eu cantar, deixa fluir Eu vou abrir meu coração Recomeça, remanesça, remanescer Reassumir essa paixão Quantas vezes madrugadas por aí Enchi meus olhos de saudade Tô saudade do nosso samba Nem que lhe arrancasse a pele Eu poderia esquecer De quem me deu identidade Eu sou do samba O samba chamou, tô aqui na samba Eu sou do samba O samba chamou, tô aqui na samba Deixa eu cantar, meu amor E essa é a nossa hora Eu sou do samba O samba chamou, tô aqui pra samba Eu sou do samba O samba chamou, tô aqui pra samba Deixa eu cantar, meu amor E essa é a nossa hora Eu sou do samba O samba chamou, tô aqui na samba Pai conta Cacunda, courtes 그러니까 Cacunde, courtes DИНАMUAL Ah, não é? Eu sou do samba Indickam Cacunda, colocada Maravilha, família Meirelles Mandar um abraço pro Nailson Mota Que tá na live aí Maravilha, alô vovô Tamo junto Rapaziada do bate palma aí, tá na live também Toda a galera do samba aí Conectada na live da família Meirelles Aqui na choveria do juiz Quando o canto da sereia Deluziu no teu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me enfeitiçar Tem veneno no teu perfume Que me faz o teu refém Teu sorriso tem um nome Que nenhuma estrela tem Tô comendo desse doce Tô comendo em tuas mãos Nunca imaginei que fosse Marquinho do sensação Essa boca que me beija Me loucazinho de paixão Te tequei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado É uma mistura do conemê Tu se cola, me cola, me bola Tendo uma casinha de saber Tô belito, palhado, debaixo Você saça uma saia rodê Quando bola, não vou querer Fazendo possuir Minha data, esse seu encanto Parece que tanto me lê Ou será que é um jogo de novo Que brinca no topo bater Eu só sei Que o som do batuque é o truque Do seu balancê Penta colar comigo porque Tô amando você Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me perdoar Tem veneno no seu perfume Que me faz o seu refém Tem sorrido, tem o lume Que nem o basteira tem Tô comendo nesse doce Tô comendo em tuas mãos Nunca imaginei que fosse Pergulhada a tentação Essa boca que me feita Que na casa de paixão Te treguei numa bandeira A chave do meu coração Só que quero que eu deixe a bolada Na altura do poder Luziuninho 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 Tendo uma casinha de saber Tô belito, palhado, debaixo Você saça uma saia Quando bola, não vou querer Fazendo possuir E até a noite Seu canto parece Que perdeu no ilê Ou será que é o jogo de novo Que pinga no bobo e bateu Eu só sei Que o som do batuque É um truque do seu malacê Penta cola comigo Porque Tô amando você Vamos subir Luziuninho 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 Penta cola comigo Porque Tô amando você Tô amando você Tô amando você Isso aí, muito bom Bonito Família Melhares Na live da choperia do juiz Espero que vocês Tchau Obrigado.